Viva, malta! O meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand-Up Comedian e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no primeiro episódio dos Morangos com Açúcar. Em 2023, voltámos aos Morangos com Açúcar. 20 anos depois. Passaram 20 anos desde que o Colégio da Barra abriu as portas. Muitas novidades nesta série. Não só temos uma narração, como aparentemente o Colégio da Barra deixou de ser em Portugal e passou a ser nos Estados Unidos. Primeiro porque eles aparecem com uma festa tipicamente de colégio norte-americano. Eu nunca vi, mano. Eu nunca vi uma festa que se passasse num ginásio numa escola e só falta mesmo ter uma daquelas taças gigantes onde a malta serve os copos com uma concha. Não se faz cá, mas como se faz nos filmes de adolescentes dos Estados Unidos, se calhar eles vão copiar essa ideia também. Ou és influencer ou és invisível. Pronto, olha, os gajos ainda bem que avisavam, porque eu assim acho que o está a aparecer. Eu não disse que eles iam encher o copo com uma concha. Isto não é nosso, cara. Se querem fazer uma festa de colégio em Portugal, não pode ser assim. É que nem sequer faz sentido tu usares uma concha para encher um copo. Mas estás a beber o quê? Malta, vou ali ao bar. Quer uma caipirinha para ti, caldo verde? Nunca vou entender esta merda. Mas aquilo é uma festa com projeção e não sei o quê. E do nada, pau! Um story maldoso. Mas basta ser um story maldoso. Que story maldoso é este que pode destruir a vida de uma pessoa? É uma miúda a despir-se. Eu não quero ser o velho do restelo. Mas eu já vi o que é que algumas jovens de hoje em dia postam nas redes sociais. Este story não tem nada de mal. Só se for o facto da malta começar a dizer. Aí, já viste a Carol? É a bué da roupa que ela usa. Ganda freira! Mas estes morangos com açúcar são muito diferentes. Logo, mal aparece o logo dos morangos com açúcar. É uma vibe diferente. É uma vibe pesada. Ah, porque isto é para a nova geração. E a nova geração é assim. É intensa. Malta, não está para se divertir. Isto é intenso. Tanto que há um miúdo que aparece a fazer surf. E ele está a trocar mensagens com alguém. Que é a Surf Girl. Porquê que nem sequer tem o nome? Não faz sentido. Ele vai fazer surf? Então está a falar com a Surf Girl. Se ele fosse andar de skate? Estava a falar com a Skate Girl. Se ele fosse a um bar de alterno? Estava a falar com a mãe do Hugo Soares. Estão a me engano, Gal? Ah, Rubem. Mas quem é que é o Hugo Soares? O Hugo Soares é um dos gajos que está comigo no meu espetáculo negro. Algumas datas já estão esgotadas. Mas ainda há bilhetes disponíveis. Vai ao link que está na descrição. Vamos continuar com os morangos com açúcar. Entretanto, o gajo está lá a andar de surf e não sei o quê. E tu percebes que ele voou com uma prancha de surf. Ou pelo menos dá-te a entender que ele voou com uma prancha de surf na cabeça. Mas muda já de cena. Cena a seguir. Está uma miúda na cama. E os putos mais novos e irmãos mais novos vão acordar. Oh, mana, temos fome. Temos fome. E ela, pá, porra, não sei o quê. Vou é comer arroz de chinelo. Não, levanta-se e diz. Pá, malta, está-se bem? Eu vou-vos fazer o pequeno almoço. Qual é que é a cena? Temos ali aqueles putos que devem ter para aí oito anos. que não conseguem fazer o pequeno almoço. Não conseguem pegar numa taça, meter leite e cereais, porque é assim que se faz, e tomar o pequeno almoço. Tranquilo. Mas ao lado dela está uma bebé. Mano, que está a jogar no telemóvel. Ou seja, os tuos irmãos ali pelo meio não conseguem preparar o pequeno almoço. Mas esta bebé conseguiu acordar, levantar-se, lavar a cara, pegar no telemóvel e dizer. Olha, vou aqui jogar um bocadinho. Pá, vou pegar no telemóvel para aliviar o stress aqui do infantário. Entretanto, vão, que eles saíram de casa, não sei o quê. Ponto, vá, vão lá para a escola. E em uma questão de segundos, meninos. E aí, é com graças. Dá a entender que atrapalaram os irmãos. Ainda não passaram 5 minutos. 5 minutos do primeiro episódio dos Brancos com Açúcar. Temos uma exposição de nudez. Uma pessoa que pode ter morrido afogada porque o voca uma prancha de surf enquanto estava no meio da água. E putz que são atrapalados. Em 5 minutos. 5 minutos, mano. Onde é que está o bar do Fred? Para a malta ir só tomar um copo e ficar ali a ter uma conversa que não interessa a ninguém. Não interessa. Isto agora é tudo. Merdas a acontecer. Vamos embora. Em 5 minutos do programa e já temos a polícia a ter de aparecer 3 vezes. Impecável. Muito melhor que o original. Mas, ao menos, eles ainda continuam a usar coisas do original. Porque a seguir aparece Rita Pereira. Ele tem que protestar isto. Deixem isso. Que saudades que eu tinha de ver a Soraya aparecer e eu poder dizer Porra, que atriz de merda. O camalta dizia Não, mas ela vai-se fazer. Passaram 20 anos. E a devia. Tadá. Continua a ser uma merda. E ela vai ter que o cromio. Soraya, chama-me pelo meu nome. Walter Matoso. Eu sou o diretor do Colégio da Barra. Isto é uma coisa que eu gosto muito das séries. Que é quando, no meio de uma conversa super normal O gajo dá toda a informação que tu precisas ter Porque não há forma Tu ires descobrindo ao longo da história. Não. Nós temos de dar tudo assim às pessoas. Nós somos meio burras. Ficar para a posteridade como a miúda de verbulha na cristã. Eu não conheço nenhuma escola Que tenha aqueles livros com as fotos. É muito americano. Atenção. Eu sei que esta série foi feita pela TVI Em parceria com a Prime. E a Prime tem uma influência norte-americana Muito forte na série Porque a Prime é norte-americana. Eu entendo isso. Mas eu não estou aqui para mostrar factos nem argumentos. Não. Eu estou aqui para falar mal. Caralho. Porque ontem deu os morangos com açúcar na televisão O que é que a malta fez? Foi eu correr para o Twitter falar mal. Eu não vou para o Twitter falar mal. Eu venho aqui falar mal. Eu falo mal no YouTube. É uma outra plataforma para falar mal. Vocês que estão aí Falem mal nos comentários. Ou falem mal ao vivo. No meu espetáculo negro. Entretanto descobrimos com o miúdo Que levou com a prancha na cabeça. Afinal está bem? Levou-lhe com uma prancha cílio. Não era mais. Eu vi o rei x está tudo bem. E depois descobrimos que ele é filho do Pedro Teixeira. E aproveita para lhe dizer Olha não fizemos os exames Pá realmente está tudo bem. Mas é assim começa a estar a aplicar mais na escola. Tu vais ter que disforçar muito mais A estar na escola. Não está por favor. Tu vais ter que dedicar a tua média E está baixíssimo. Como quem diz Não realmente agora que fizemos os exames Percebemos que não tens mal nenhum na cabeça É só burro. E quem é que está lá também nesta clínica? Pedro Teixeira é médico daquela clínica. E quem é que também está naquela clínica? A miúda com os irmãos foi o outro lado. Pá. E ela vai para se ir embora. Não sei o que. Eles dizem Desculpa lá você tem de pagar a conta. O braço nem sequer perdiu. Eu não estou a perceber. Sim. São faturas de exames anteriores Que fez e que não pagou. Aí mas eu não tenho dinheiro. Pois. Então não pode sair daqui até pagar a conta. Entretanto o filho do Pedro Teixeira Pá. Como levou com a prancha Deve lhe ter batido com força. Vai para trás da secretária Onde o pai dele trabalha. Está lá para dizer Eu salve-te. Eu tratei-te bem. Se ele fosse meu filho Enfiava-lhe isto no cu. No cu. Então tu quase a perder o meu trabalho. Tu estás a mentir às pessoas Para ajudar-se uma miúda Que não conhece do lado nenhum. Estás parvo ou o quê? Ah pai mas isto é marangos com açúcar Tipo nós temos de ajudar. Ah ok. Não então faz sentido faz. Corta para uma cena em Ibiza Onde um grupo de amigos Está num barco. Eu quando tinha a ideia Para andar na escola Não só não fui para Ibiza num barco Eu acho que nem sequer tinha dinheiro Para andar num cacelheiro Mas os tempos mudam. Entretanto a malta está a chegar à escola E isto já aparece Marangos com açúcar Aquelas entradas meio No colégio E eles vão picando Para algumas pessoas Que estão a entrar na escola. Aquilo é o Santiago E está-se mesmo a ver Que há um mega influencer. Aquilo começa a achar Que o processo criativo Para escrever estes novos Marangos com açúcar Foi tipo Faz aí uma lista de palavras Que a juventude usa E mete-a a cada quatro parágrafos Mesmo que não faça sentido. E se puderes Mete-se também Referências a redes sociais. E a Gabi É a rainha E parece que está sempre Para usar um filtro De um Insta Isso mesmo Porque é assim Que a juventude fala. E entretanto percebemos também Que a má zona da história Tem duas amigas Que fazem tudo o que ela manda. A Gabi Tem duas escravas A Pipa E a Emília E isto é mesmo novo. Está bem Mas essa merda Ainda não foi feita cá. Ok Já foi feito cá. Está bem Mas isto é uma espécie de Imagina Não é fresco É vintage. E o mais cringe É que apesar disso Não amiga Não Queria só dizer isto Na nova geração Cringe É dizer cringe Tá Entretanto descobrimos Que esta Gabi Tem uma relação aberta Com o puto Que levou com a prancha De surf E ajudou a outra Que os vivemões Tenham sido atropelados A basar sem pagar Nós combinámos Que não íamos ser exclusivos Nas férias E o puto Que levou com a prancha De surf na cabeça E a miúda Cujos vivemões Falam atropelados E que o puto Na prancha de surf Ajudou a basar sem pagar Andam na mesma escola Porque Só para ajudar Na narrativa Entretanto está lá Miúda nova na escola E a malta Começa-se a conhecer Esta miúda Que vai ter com ela O que caralho Mano Esta malta Eu não sei Que aulas É que eles têm No colégio agora Mas se calhar Deviam começar A ter aulas De como socializarem De si Porque não faz sentido Esta ser a primeira Merda que tu dizes A alguém E porquê que ela disse isto É da PJ Não Desculpa Eu tenho Um podcast Do colégio Que chama-se Morangos com açúcar Já o diste? Neste momento Os morangos com açúcar São apenas Um nome de podcast Reduzidos a isto Entretanto Eles apresentavam-se Não sei o que Há uns espanhóis E ela apresenta-se E diz que vem da agachada Sou a Olivia Sou de Portugal Vim da agachada O meu irmão Ok Que é um gajo Na última fila Que diz Eu sou professora Não vim da agachada Eu não sou novo aqui A professora também não é nova aqui Podíamos começar por aí Eu não vim da agachada Não sou novo aqui A prof também não é Não é nova aqui Podemos começar por aí Eu não vim da agachada Tem que ver com a professora Presta atenção Também a professora É Fernanda Serrano Por isso eu entendo A vontade dele E entretanto A protagonista Que já percebemos Que é a protagonista Tinha dado o número Ao gajo que convocou A precha de safe na cabeça E o gajo que me mandou A precha de safe na cabeça Mandou-lhe mensagem A malta abusou Que ela vinha da agachada Mandou-lhe mensagem Dos macacos Ela está aqui Há uma sócia Daquele lado Que consegue ver Com quem é que ela está a falar Pá Agora podes-me dizer assim É o Ruben Mas se calhar ela estava Com o telemóvel um bocado lá Está bem Mas como é que a gaja Que está exatamente do lado Ao posto conseguiu ver também Mano Como? Mas esta malta tem o olho Falca 1 Estão aqui Estão a conseguir ver Perfeitamente tudo o que estás a dizer Entretanto Estão lá Estão a jogar páreo O que só por si É uma cena fantástica E as amigas Da Amazona Da Gabi 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 Vão ao cacifo Vão à balneira dos homens Abrem o cacifo Do gajo que colocou Com a prancha de surf Miguel Acho que é Miguel Abrem o cacifo Pegam no telemóvel Desbloqueiam o telemóvel Pá Estamos a falar de malta Que é experto Nós estamos a falar De espiãs Que podiam resolver a questão Na Ucrânia e na Rússia Israel e Palestina Ou ainda mais grave No colégio da barra E elas veem quem é que é A surf girl E vão ter que olhar E dizem Nós já sabemos Quem é a surf girl Quem? É a Olivia Que é a protagonista A miúda da agachada Claro que é Já sabia Caralho Mano Eu gosto pouco Que me façam de burro Mas Se eles se conheceram Depois da cena do surf É porque A Olivia não é A surf girl Não é E como é que tu estás No telemóvel E tu abres e dizes Ah é a Olivia Como é que tu te enganas A ver Se ele falou com duas pessoas Estão lá duas putas De conversas Nem sequer faz sentido Nem sequer faz sentido Ah enganaste Como não sabes É puta Não faz sentido esta merda Mas a história continua E a Gabi fica muito chateada Ai que ele anda a falar Que é a miúda nova Que afinal não é a miúda nova Porque já se conheciam antes Caga como é que é esta bocadinha Pode sequer fazer sentido E aparece lá um rapazito Que ela diz Ah olha Pá faz-me um favor Pá faz-te a gaja Come a gaja Leva a gaja Para longe do meu namorado É o que tu quiseres Desde que tires essa piolhosa De cima de mim É o que tu quiseres chamar E o gajo Nem uma semana Nem uma semana Pá bom Meu Deus Pá eu Foda-se Estás a brincar Sabes quem é que eu sou Pá Vamos embora Assim se que ora Consegues? Menos de uma semana Então Só que além de comer a miúdita Para tirar a miúda da equação Entre a Gabi e o namorado Cruza-se com o namorado No balneário Gabi estava boa chateada contigo Quando tens ido a ir visa O que é que tens a ver com isso? Manda-lhe ali duas ou três Postas de pescada Só Pá que não dizem nada Um ao outro Começam a porrada Pá sim senhora Porquê? Porque foda-se Começava uma porrada Porque Olha lá A Gabi ficou chateada contigo O que é que tens a ver com isso? Ah Porquê? Foda-se Eles estão a almoçar Não sei o que E vem lá a miúdita do podcast Ah tu és filha da Martina não sei o que É Martina Moreno Oh meu Deus Estás a acusar Eu amo a tua mãe Que é uma cantora espanhola Muito famosa Ah pois é Ai que gira Não sabes o que é a cantora espanhola? Ai esta é a cantora espanhola Também tens pais famosos? Por acaso não Mas o que é que eles fazem? Os meus pais faleceram há dois anos Então os teus pais também são famosos? Não São mortos O que é que estes pais fazem? Neste momento fazem adubo Fazem adubo só Entretanto eles tinham de ir para uma sala Perguntam ao gajo Mas onde é que é a sala? É lá em baixo E eles vão lá para baixo Afinal não é lá em baixo Porquê? Eles meteram lá o número da porta Eles abrem a porta Que afinal não é de uma sala de aula É de uma dispensa Quatro pessoas Quatro Abrem a porta Ah isto é uma dispensa Mas entram feitos burros Porque Porque eles não pararam Ninguém olhou e disse É pá mas porquê é que esta sala de aula tem esfragonas? Não interessa Não interessa Eles entram só E de repente ficam trancados lá dentro Cá fora está a Gabi com o outro gajo Ah então e tu agora vais salvá-la para brilhares Iai ai Oh vais salvá-la Muito bem Só que dentro da sala começa a haver fumo Fumo Começa a haver fumo Que é para intensificar a cena Como é que há fumo? Vai ser justificado mais à frente Pá E fica ainda melhor Porque eu nem sabia que dá Mas pronto o gajo entretanto vai lá para salvá-la Abra a porta Aí o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? A bomba O que é que aconteceu? No fundo não aconteceu nada mano É só um guião meio preguiçoso Ao ponto de haver uma tentativa de homicídio com fumo Nós até agora nem sabemos de onde é que isto vem Como se fosse uma cena super normal no colégio Não pá Olha Por acaso prenderam os gajos na arrecadação Eles iam morrendo Mas está tudo Podemos ir para a escola Arrancaram o pessoal novo na arrecadação Os otários Outra vez Ai o cara Ai afinal isto é normal Afinal isto é mesmo normal de acontecer lá Epá não A gente aqui gosta de fechar pessoas em salas Opa E entretanto nós descobrimos Que o gajo que mandou aquela malta para a arrecadação É o irmão do bonzinho Que são os dois filhos do Pedro Teixeira E desta sócia Que não é a Cláudia Vieira Quem é? Não sei Mas pronto Afinal foi fácil descobrir quem é que foi Só faltava chegar Tipo Olha Foste tu que os meteste na arrecadação Sim E eles iam morrendo Sim Pronto Está aqui o agente da escola segura Você está Entretanto No dia a seguir O gajo volta à escola E fica tipo Pá Os gajos iam morrendo lá na sala E diz Pá Não me falaste de fumo nenhum E o bacano diz-lhe E na altura Tu não me falaste de máquina de fumo nenhum Eu sei Eu sei Eu lembrei-me a última da hora Eu lembrei-me a última da hora Olha Eu lembrei-me a última da hora Peraí Deixa-me ver aqui da mochila Tenho aqui uma máquina de fumo Tenho Vou lá meter dentro Lembrei-me a última da hora Lembrei-me a última da hora Tipo Ei Peraí Eu vou comprar uma máquina de fumo E depois volto Fora-se Fora-se Eu estava a ver esta merda E eu estava Não Não Mas A gente continua Entretanto O irmão do filho Pedro Teixeira Recebe um beijo Da gaja que estava a ficar despida No story No início do episódio Isto é importante Para nota futura E de repente Já estamos na festa Ou seja Aquilo começa numa festa E de repente nós recuamos no tempo E agora sim Estamos na festa novamente E a gente Ah ok Temos a ver Lá atrás A ser projetado Começam a passar umas imagens Tipo vlog Dos alunos Das séries que nós vimos Que é uma cena super normal Aliás Quando há festas na escola Mostram sempre imagens De alunos que tiveram lá 20 anos antes Que é uma cena que se faz muito Normalmente E depois eu consegui perceber Uma cena que é Os dois irmãos O bonzinho é o loiro E não sei o quê E o malzinho Tem cabelo preto É muito mais xizudo Olha Muito fixe Muito Por acaso É discreto É um apontamento Muito discreto Gostei muito E estamos lá E de repente Convosco Desert Os Desert E eu estou a imaginar Que isso passa-se no secundário Putos De 16 anos A ficarem contentes Com os Desert Eles nem eram vivos Na altura Se isto é indecidir Isto é pós-novos Ou não é pós-novos Se é pós-novos Dá pós-novos Se não é pós-novos Não dá pós-novos Não pode desagradar a todos Porque neste momento Não está desagradada a nenhum E na verdade Nós vemos a tal gaja do story Meio enrolada com alguém E tal Mas tu não sabes quem é Mas vezes a protagonista Cá fora manda a mensagem É um irmão Onde é que tu estás? Como quem diz que Portanto ela está-se a despirar ao espelho Como quem seduz o espelho Isto sim É creme E agora sim temos o momento Do início do episódio Ela vê o story Ai meu Deus Vai-se embora Aparece a chorar na praia Ai que a minha vida é uma merda E de repente A miúda do podcast diz Nós descobrimos Quem fez o vídeo da Carol Nós descobrimos Quem é que fez o vídeo da Carol O culpado foi o Duarte O culpado foi o Duarte Quem é o Duarte? O filho deprimido do Pedro Teixeira Se nós acreditamos Não Porque aparentemente O Duarte estava na festa Tanto que eu até disse Que ele estava ao lado do irmão Como é que ele estava enrolado com a miúda? Não era eu O mistério E como é que o episódio acaba? Sentaram toda a gente no ginásio E disseram Pá O pai da Carolina ligou Ela desapareceu de casa E acaba assim o episódio Pá Tentativas de homicídio Pessoas desaparecidas Acusação de exposição pública Estes são os novos morangos com o suco Se isto é para adolescentes Duvido muito Mas estes são os novos morangos com o suco Já estão todos disponíveis na Prime Por isso se tu tens Prime Podes ver Todos os episódios Os 10 episódios que vão existir Caso não tenhas Prime Todas as semanas Vais ter um episódio novo De morangos com o suco Por isso digam aí Se vocês querem resumos De morangos com o suco Vem aqui no canal E eu agora vou à minha vida Antes que alguém poste um story No meu outro espírito Tá? Então vá malta Má logo 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 Má logo